Estou revoltado Não sou compreendido Então esta vida Não dá pra entender Às vezes pergunto Não tenho resposta Por que a gente Tem que ser assim Vivo e fingindo Ter felicidade Embora Escondendo Toda a verdade Só resta aos poucos Chegar ao fim Olho no espelho Vejo meu rosto Marcados de beijos Que tanto ganhei De tantas mulheres Que tive nos braços E para todas Eu disse te amei Ela dizia Também te amo E logo esquecia Do que me falou E as mesmas mentiras Logo em seguida Seriam faladas Para um outro amor Olho no espelho Vejo meu rosto Marcados de beijos Que tanto ganhei E tanto ganhei De tantas mulheres Que tive nos braços E para todas E para todas Eu disse Te amei Ela dizia Também te amo E logo esquecia Do que me falou E as mesmas mentiras Logo em seguida Seriam faladas Para um outro amor Para um outro amor Acres Altyazı Altyazı Obrigado.